Grande revelação, reviravolta espetacular no Botafogo pode mudar o jogo. Fala, galera apaixonada pelo fogão. Preparem-se para uma avalanche de emoções, porque chegou a hora de compartilharmos uma informação que vai fazer o seu coração bater mais forte. Estamos à beira de desvendar um segredo capaz de redefinir completamente o destino do glorioso Botafogo. Antes de mergulharmos nessa onda de surpresas, tem um pedido crucial para garantir que você não perca nenhum detalhe. Agora é o momento perfeito para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, garantindo que você fique ligado em cada minuto dessa notícia sensacional. Acredite, você vai querer estar na primeira fila para testemunhar essa revolução que pode abalar o cenário futebolístico. Vamos direto ao ponto, vocês já tiveram o privilégio de conhecer John Testor? Esse nome vai fazer vibrar o coração de todo torcedor alvinegro. Esse empresário norte-americano possui um canal de comunicação aberto com ninguém menos do que a família do fenômeno belga, Eden Hazard. Mantenham a calma, respirem fundo, porque não estamos brincando. É isso mesmo, estamos falando do Hazard, aquele craque que deixou o Real Madrid boquiaberto. E a cereja do bolo. Uma possível chegada desse ícone ao nosso querido glorioso não é um devaneio. Sabe por quê? Porque John Testor, o cérebro por trás da SAF Alvinegra, tem uma ligação impressionante com a família Hazard. Aqui está o trunfo que pode virar o jogo de cabeça para baixo, Kylian Hazard, irmão do Eden, atua como meia-atacante no Molenbea, lá na Bélgica, e adivinhem só, o clube tem laços diretos com o visionário Testor. A perspectiva de Kylian e Eden Hazard desfilando suas habilidades no Botafogo? Isso está mais próximo do que vocês imaginam. Imaginem só, um elo que poderia unir esses dois talentos em solo alvinegro. Porém, mantenham-se firmes, a história fica ainda mais emocionante. Testor é o acionista principal do clube Molenbea, controlando incríveis 80% das ações. Uma jogada genial que pode pavimentar o caminho para uma aproximação épica entre Testor e Eden Hazard. Acreditem ou não, o próprio belga foi até consultado pelo Molenbea. Sim, meus amigos, consultado. E tem mais uma para vocês, o renomado jornal L'Equipe da França lançou a bomba e confirmou que houve proposta pelo jogador. Isso mesmo, vocês ouviram direito. Proposta. Mas segurem-se, porque a adrenalina ainda não acabou. John Testor não brinca em serviço quando o assunto é investir em craques de peso. Lá em maio do ano passado, ele deixou bem claro que estava sonhando alto pelo Botafogo. E aí está a cereja no topo do bolo, nomes como James Rodrigues e Eras Arravi já estiveram no radar do nosso glorioso. E agora, a pergunta que não quer calar, será que estamos diante de uma contratação épica que pode mudar o destino do Botafogo? Será que o Eden Hazard vai brilhar em território brasileiro, fazendo história em solo tupiniquim? Quero ouvir cada um de vocês nos comentários, compartilhem suas opiniões, suas visões, suas emoções. Afinal, somos uma família alvinegra unida e é juntos que vamos decifrar esse enigma eletrizante. E lembrem-se, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe dessa jornada extraordinária que está prestes a começar. Eu sou o seu nome, e conto com cada um de vocês para sermos testemunhas dessa emocionante transformação. Até breve, torcida apaixonada! Juntos, vamos construir mais um capítulo inesquecível de conquistas e glórias para o nosso amado Botafogo.